Fazer a brincadeira de cair no poço Cair no poço Quem te tira Meu bem Quem é seu bem Esse alguém, é esse? É esse? É esse? O que você quer dele? Um abraço? Um aperte de mão ou passear no jardim? Um pergunto Vem amigo, aperte de mão Quem foi seu amigo? O cara Ae, é esse? Agora você não dá brincadeira, amor Não dá brincadeira Quem é seu bem Meu bem Quem é seu bem Será que esse alguém é esse? Não Será que esse alguém é esse? Não Esse alguém é esse? É O que você quer do amigo? Um abraço? Um aperte de mão ou passear no jardim? Um pergunto Aperte de mão Aperte de mão Ah, logo ele Quem foi? Pires Vai no desabó Nossa amiga do leitão